Olá, a gente tem visto pesquisas do IBGE trazendo incidências de doenças que tem a ver exatamente com as questões relacionadas à tireoide. Eu gostaria que você falasse um pouco da incidência desses problemas ligados à tireoide, especificamente no Brasil, para a gente ter uma ideia de como é que estão esses números hoje. Eu diria que mais de 50% dos brasileiros tem algum comprometimento com a tireoide. Tem uma frase, um ditado muito interessante que diz o seguinte, 50% dos pacientes tem tireoide comprometida. Desses 50%, nem 50% é diagnosticado. Dos 50% diagnosticado, nem 50% é tratado. E dos 50% tratados, são maltratados. Porque tem outros componentes envolvidos. Se você pegar o hormônio da tireoide, seja ele T1, T2, T3, T4, ele é formado de duas moléculas de tirosina, que é um aminoácido, e moléculas de iodo. Se tiver uma molécula de iodo, ele é T1, se tiver 2, T2, T3, T3, T4, T4. E se eu tiver deficiência de tirosina, que isso acontece com certa frequência, se eu não faço uma nutrição proteica adequada, eu também não posso produzir o hormônio da tireoide, a minha tireoide pode estar muito boa, muito bem, obrigado. Mas, ela não tem matéria-prima para trabalhar. Se eu tiver a tirosina, mas não tiver o iodo, é outro problema sério. A Wayne Haines, que é um estudo que é feito nos Estados Unidos a cada 5 anos, pelo Departamento de Agricultura americano, mostra que nos últimos 30 anos, a queda do iodo na nutrição caiu 50%. Ou seja, você ingere a metade do iodo que o seu pai ingeria quando tinha a sua idade. Caiu 50% nos últimos 30 anos a ingestão de iodo. E quando você tem deficiência de iodo, é um problema muito sério. Por que que é sério? Porque nós temos mais ou menos 1.500 miligramas de iodo no corpo. Só 50 miligramas, ou só 3,3%, está na tireoide. O seu esôfago precisa de iodo, o seu estômago precisa de iodo, a sua próstata precisa de iodo, na mulher a mama precisa de iodo também, os ovários, a pele, muito importante para a pele. Uma pessoa que é atleta, que sua muito, cada vez que ela tem uma sudorese, numa corrida, por exemplo, ela perde iodo e magnésio. Esses indivíduos que você vê com morte súbita, de repente estava fazendo a sauna, morreu. Fazendo sauna. Quem morre fazendo sauna, o que que é? É deficiência de magnésio. Porque estava suando muito ali, e depois dos 50 anos a reserva de magnésio vai diminuindo. Você está cansado de ver atleta morrer em maratona, cair morto, porque a falta de magnésio. E a falta de iodo, que vai com o comitante, não deixa a pessoa produzir hormônio tiroideano. Além disso, causa cistos. Então vem cisto da tireoide, vem cisto de mama, vem cisto do ovário, vem cisto da próstata. Ou seja, todas essas glândulas, se elas não têm o iodo suficiente, elas começam a formar cistos. Esses cistos vão virar nódulos, esses nódulos vão virar câncer. Então uma deficiência de iodo, a longo prazo, pode causar um câncer de mama, um câncer de tireoide, um câncer de próstata, um câncer de útero, um câncer de ovário. Então é muito importante você entender essa conexão. Não só o iodo não produz hormônio sem ele, como o iodo tem outras funções, porque a tiroide só tem 3% do iodo do corpo. A pele tem 20%, o músculo tem 30%. O tecido é disposto em 32%. Então quando falta iodo, falta iodo em todos esses lugares. E na medicina, infelizmente, nós temos o que nós chamamos de iodofobia. O médico acha, erradamente, que se ele der iodo para uma pessoa, ele vai lesar a tireoide dessa pessoa. Por que ele acha isso? Porque no momento que ele começa a dar iodo, há uma elevação do TSH. E na medicina clássica, o TSH aumentado quer dizer lesão da tireoide. Não nesse caso. Quando eu começo a dar iodo para uma pessoa, eu começo a desintoxicá-la de bromo, de flúor, de cloro, que são os outros halógenos, que competem com o iodo. E nesse processo de eliminar esses outros, eu começo a ter problemas. Eu posso ter até a coisa que eles chamam de alergia a iodo. Porque na realidade não é alergia. Ninguém quer alergia a iodo inorgânico. É justamente a reação de Hirschheimer. Hirschheimer era um médico alemão que mostra que muitas vezes, para você curar, você tem que piorar um pouquinho primeiro. Porque se eu estou fazendo um detox em você, e 90, 95% das toxinas ficam no tecido adiposo, porque elas são lipossolúveis, eu começo um detox. O que acontece com o detox? A toxina sai do tecido adiposo e vai para o sangue. E aí ela vai para o cérebro. Aí tem uma reação, dor de cabeça. Entendeu? Tem o chamado Hirschheimer. Então muitas pessoas pensam que estão piorando, na realidade estão melhorando.